Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal E hoje gurizada com um vídeo um pouco diferente aqui Não é uma gameplay Mas sim um vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como que eu edito os meus vídeos Cara eu não uso edições super fodas A minha edição aqui é mais simples Só pra melhorar mesmo a qualidade da imagem Pra vocês Beleza? Esse vídeo também vai servir pra mim Porque da outra vez que eu formatei meu PC Eu acabei perdendo as configurações aqui da minha edição Então eu tô fazendo esse vídeo Pra caso eu perca de novo Eu ter o vídeo aqui pra poder ver né Então gurizada, vamos começar aqui Tem aqui então, na primeira camada Tem a gameplay né Gameplay aqui, o áudio da gameplay E nessa aqui de baixo É o áudio da minha gravação Bom, o que que eu faço primeiro Primeira coisa que tem que fazer aqui É sincronizar o vídeo Como que eu sincronizo o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu pegar na parte Reparem aqui na gameplay ó Vai descendo aqui ó De um em um O que que é isso? Cada vez que desce um eu conto Então é assim que eu sincronizo o meu vídeo E o que que eu faço primeiro? Bom, aí eu venho aqui na parte da Da onde que tá o meu áudio E aqui ó Eu falei o 1 Nessa partezinha Onde tá mais levantado aqui Que foi a hora que eu falei o número 1 Eu corto bem no comecinho do 1 E faço o que? Aí eu corto essa parte E faço o que? Vou aqui ó Na parte onde eu comecei A contagem ó Deixa eu voltar mais um pouco Deixa eu diminuir aqui Bom, comecei a contagem aqui Aí eu dou o play E vou fazendo assim ó Na hora que desceu 1 Eu pego e arrasto aqui E agora tá sincronizado Quer ver ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bom galera Acho que vocês entenderam como é que funciona É assim que eu sincronizo os meus vídeos E o que que eu faço agora? Bom, aqui na parte ó É aqui nessa parte maior É a hora que eu começo a falar Que eu começo a falar a minha intro Então bem no comecinho dela aqui Eu aperto o S pra cortar Eu removo aqui a parte da gameplay E aqui embaixo também eu aperto o S Pra cortar a parte da minha voz né Então o que que eu faço? Bom, terminei aqui Eu vou adicionar uma camada Com o botão direito no mouse Você clica aqui em ser uma camada E agora eu coloco a minha intro Bom Pronto Tá aqui Agora é só pegar a pasta aqui E eu simplesmente Arrasto a intro pra cá Aqui na terceira camada Beleza? Bom, tá aqui a nossa intro Agora eu vou puxá-la lá pro começo Show Agora eu pego aqui ó Coloco ali Pra começar exatamente na hora certa Então eu arrasto o vídeo até o final da intro E a música A minha voz aliás também Então agora está sincronizado Quando acabar a intro já começa o vídeo Show? Bom gurizada, agora vamos pra parte de edição das imagens Bom Vamos lá A primeira coisa que eu uso aqui É esse aqui ó Brightness and Contrast Aí eu já tenho aqui ó A minha definição Se você quiser copiar é só você copiar aí Você arrasta ele aqui pra cima do vídeo E é isso que eu uso aqui Nessa primeira edição Como vocês podem ver aí O que que eu uso aqui O que que eu coloco depois? Color Corrector Já tem aqui o que que eu uso Aí eu coloco aqui Vocês podem ver aí ó Mudando essa parte de baixo aqui As configurações Coloco também o Color Curves É mais ou menos assim que eu uso ó Se vocês quiserem deixar parecido Pra vocês melhorar aí O seu vídeo O que que mais eu uso Cara Eu usava esse aqui ó Saturation and Just Só que eu perdi a configuração dele Então eu não uso mais Então eu uso o Sharpen aqui Que é o meu quarto Olha O Sharpen é 650 aqui que eu uso 0650 Vocês podem ver que já melhorou bastante a imagem Aí o que que eu faço? Aperto com o botão direito aqui Propriedades Eu desabilito esse E habilito esse aqui Que vai tirar a duplicidade do meu vídeo Show E o que que eu faço agora? Bom Eu vou dar agora os cortes no vídeo Na hora que eu tô procurando sala Então eu corto Aí eu faço o que? Boto aqui no finalzinho Aí o que eu falei Aguardem aí Corto aqui Corto aqui Aí chega nessa parte aqui da gameplay Onde que eu vou começar a partida Eu tenho que ver onde que eu comecei Eu falei Voltamos aqui nessa parte Então eu corto aqui Corto aqui E deleto o resto Show Bom Já tá tudo pronto E eu coloco um translation aqui Pra quando passar a gameplay Dá tipo Tipo Não ficar só Aparecer a gameplay do nada Vou mostrar pra vocês Aí eu arrasto pra cá Até aqui Arrasto também O nosso áudio pra cá Deixa eu espichar aqui Pra ficar maior Show Ó Aquele translation é pra isso aqui E quando começar A volta Aguardem aí Ó Tá essa com o negócio E volta pra gameplay Bom O que que eu faço agora Galera Eu vim aqui no final do meu vídeo Onde que eu me despeço Porque eu sempre deixo um pouquinho a mais E tem que dar mais um corte aqui Então vamos botar aqui Ó Fui Depois que eu falo fui Eu pauso Aperto o S novamente Eu excluo ali Excluo aqui também E vamos lá Vamos ajustar de novo aqui Agora eu coloco mais aqui em cima Um outro negócio da TGN Vamos colocar aqui Eu coloco do começo até o final Do vídeo E agora vamos pra parte Do volume Bom O que que eu faço com o volume Eu deixo menos 20 aqui no áudio da gameplay E na minha voz eu coloco 5 Então menos 20 na gameplay E 5 Daí fica certinho pra vocês escutarem Não ficar nem muito alto da gameplay Nem muito alto a minha voz Bom Feito isso Eu faço a última coisa agora Adiciono mais uma Audio track aqui E coloco a intro final Que é a intro da TGN também Essa daqui ó TGN Army Coloco aqui no final E pronto galera É isso que eu faço Na edição dos meus vídeos É bem simples Bem fácil Mas a qualidade fica excelente Então é assim que eu trago As minhas gameplays pra vocês Como eu falei pra vocês Essa aqui é um vídeo Pra mim também Pra quando eu precisar Ter as edições Eu ter aqui né Então vamos lá Vou botar na parte Da renderização agora Bom você pode vir aqui em file E render as Ou você pode vir aqui Em render as Só aqui Vou clicar aqui Deixa eu só fazer uma parada Tá carregando aí Vamos esperar um pouquinho Show Carregou aqui Eu sugiro que vocês Peguem e fechem Essa tela Porque daí Renderiza mais rápido É só você arrastar pra lá E quando você quiser Arrasta pra cá Deixa fechado assim Seleciona tudo aqui Dá dois cliques aqui Pra selecionar tudo Pra renderizar Vai em renderização aqui Dá um nome pro vídeo Isso aqui é o nosso RTC Do AW E o que que eu uso aqui Como é que eu renderizo meus vídeos Bom Aqui estou no Sony Vegas Sony Vegas Pro 11 Que eu Me esqueci de falar Onde que eu renderizo É no Sony Vegas Esse programa E vem aonde aqui Deixa eu fechar Vou fechar aqui Vai ter várias opções Você vem até essa aqui Windows média V11 Nessa de baixo aqui Clica aqui E tem as opções aqui Tem 1080p Tem 720p Tem umas qualidades mais fracas Como a internet não é tão boa Então eu não coloco 1080p Eu coloco essa aqui 6 Mbps HD 720p Que é uma qualidade muito boa Seu vídeo vai ficar em 720p Em HD Então é isso que eu faço Aqui na hora da renderização Se você tiver uma internet boa E um PC bom também Porque se tu botar aqui Vai demorar mais Pra renderizar o seu vídeo Você pode colocar aqui Em 1080p Mas Esse aqui já está excelente Pra você renderizar O seu vídeo Beleza Então você bota em render aqui E pronto O seu vídeo Estará renderizando Galera Assim Que renderizar É só mandar o seu vídeo Pro Youtuber Money Vai demorar um tempinho Eu não vou deixar Renderizar até o final Então eu já vou Me despedindo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A animação do vídeo Do canal Me deixa um comentário Desse vídeo Esse vídeo vai estar ajudando Você também Que está criando um canal Agora e não sabe Editar os seus vídeos Está aprendendo Aí agora Beleza Então se você tem canal Deixa o seu like Se eu te ajudei Com esse vídeo Como eu falei Esse vídeo vai me ajudar Também Caso eu precise futuramente Das edições Como vocês viram ali Tem que botar Uns é 60 Outros é 40 Alguma coisa do tipo assim Então não dá pra memorizar tudo Então Já no vídeo aqui Quando eu precisar Vou poder ver o vídeo E saberei Beleza O vídeo já vai dar Quase 10 minutos Então obrigado aí Pra vocês que assistiram Vou me despedindo por aqui Falou Até mais Fui